Mostrando a maquete do empreendimento de altíssimo padrão da Prime Brasil, que é o Leblon Garden. Uma área de lazer completíssima, com quadra poliesportiva, piscina com raia, bar molhado. São diversos os espaços, tudo mobiliado e decorado com altíssimo padrão. Apartamentos contando com quatro suítes, persianas automatizadas, biometria, aquecimento do piso e toda a parte de automação. O empreendimento conta com mais de mil metros quadrados de área de lazer, três vagas privativas de garagem. O Leblon Garden será entregue em dezembro de 2019. Procure a construtora, entre em contato pelo fone 473360 0048 ou acesse o site primeconstrutora.com.br. O que há de melhor em Balneário Camboriú? Leblon Garden.